Fato Curioso O chá verde contém catequinas poderosos, antioxidantes que ajudam na saúde celular. Qualidades Medicinais Ajuda na perda de peso, melhora a saúde cardiovascular, auxilia na prevenção do câncer e fortalece a sistema imunológico. Chá Preto Fato Curioso O chá preto é fermentado, o que confere um sabor mais robusto. Qualidades Medicinais Promove a saúde do coração, melhora a digestão, aumenta a energia e contém antioxidantes benéficos para a saúde geral. Chá de Camomila Fato Curioso A camomila é conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes. Qualidades Medicinais Alivia ansiedades, promove o sono, tranquilo, alivia dores de cabeça e ajuda na digestão. Chá de Erva Mate Fato Curioso A erva mate é popular na América do Sul e contém cafeína. Qualidades Medicinais Estimula o sistema nervoso, aumenta a energia, melhora a concentração, e possui propriedades antioxidantes. Chá de Hibisco Fato Curioso O chá de hibisco é conhecido por sua cor, vermelha vibrante. Qualidades Medicinais Ajuda a reduzir a pressão arterial, possui propriedades anti-inflamatórias, auxilia na perda de peso e melhora a saúde digestiva. Chá de Hortelã Fato Curioso Chá de Hortelã é refrescante e pode ser consumido quente ou frio. Qualidades Medicinais Alivia problemas digestivos, alivia dores de cabeça, combate o mau hálito e possui propriedades antimicrobianas. Chá de Canela Fato Curioso A canela adiciona um sabor quente e frio, aromático ao chá. Qualidades Medicinais Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, possui propriedades anti-inflamatórias, melhora a circulação e fortalece o sistema inmunológico. Chá de Gengibre Fato Curioso O gengibre confere ao chá um sabor picante, e uma sensação de calor. Qualidades Medicinais Alivia náuseas a inflamação, melhora a digestão e possui propriedades antioxidante e antimicrobianas. Chá de Roibos Fato Curioso O roibos é uma planta do sul africana, que produz um chá sem cafeína. Qualidades Medicinais Promove a saúde do sistema digestivo, possui propriedades anti-inflamatórias, ajuda a combater alergias e melhora a qualidade do sono. Chá de Jasmine Fato Curioso O chá de Jasmine, perfumado e tem sabor floral suave. Qualidades Medicinais Ajuda na redução do estresse, promove relaxamento, melhora a saúde da pele, e possui propriedades antioxidante. Chá de Menta Chá de Menta Fato Curioso Chá de Menta tem um aroma refrescante e sabor mentolado. Qualidades Medicinais Alivia dores musculares Ajuda na digestão Acalma dores de estômago, e possui propriedades antibacterianas. Chá de Rosas Fato Curioso O chá de rosa é feito com pétalas de rosas secas. Qualidades Medicinais Melhora o humor, alivia dores menstruais. Promove a saúde da pele e possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidante. Chá de Cúrcuma Fato Curioso A cúrcuma adiciona uma cor amarelada, vibrante ao chá. Qualidades Medicinais Possui propriedades anti-inflamatórias, auxilia na saúde do fígado, melhora a digestão e possui antioxidante benéficos para a saúde. Chá de Frutas Fato Curioso Os chá de frutas, são feitos com uma variedade de frutas secas. Qualidades Medicinais São ricas em vitaminas e antioxidantes. Melhora a hidratação, ajudam na digestão e proporcionam sabores frutados e refrescantes. Chá de Lúcia Lima Fato Curioso O chá de Lúcia Mila é conhecido por suas propriedades. Acalmantes e Aroma Cítrico Qualidades Medicinais Alivia a ansiedade e combate o estresse. Ajuda na digestão e promove relaxamento. Chá de Cidreira Fato Curioso O chá de Cidreira ajuda a acalmar e combate a ansiedade e o estresse. Qualidade Medicinais Possui propriedades relaxantes, melhora a qualidade do sono e auxilia na saúde digestiva. Chá de Laranja Fato Curioso O chá de laranja é refrescante e rico em vitamina C. Qualidade Medicinais Qualidade Medicinais Fortalece o sistema imunológico. Auxilia na digestão. Promove a saúde cardiovascular e contribui para a saúde da pele. Chá de Lavanda Fato Curioso O chá de lavanda possui propriedades relaxantes e auxilia no sono tranquilo. Qualidade Medicinais Alivia a ansiedade e o estresse. Melhora a qualidade do sono, acalma o sistema nervoso e ajuda no alívio de dores de cabeça. Chá de Alecrim Fato Curioso O chá de Alecrim Estimula a memória e ajuda na concentração. Qualidade Medicinais Melhora a memória e o foco alivia a fadiga mental. Combate o estresse oxidativo e possui propriedades anti-inflamatórias. Chá de Maracujá Fato Curioso Chá de Maracujá é conhecido por suas propriedades calmantes e relaxantes. Qualidade Medicinais Reduz a ansiedade. Promove o relaxamento, ajuda a melhorar o sono. E alivia sintomas de estresse. Chá de Limão Fato Curioso O chá de limão é refrescante e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Qualidade Medicinais Rico em vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Auxilia na digestão, tem propriedades antibacterianas e ajuda a desintoxicar o corpo. Chá de Sálvia Fato Curioso Chá de Sálvia possui propriedades anti-inflamatórias e ajuda a aliviar a dor. Qualidade Medicinais Alivia dores de garganta, combate a inflamação, possui propriedades antioxidantes, auxilia na saúde digestiva. E pode ajudar a melhorar a memória e a concentração. Chá de Manjericão Fato Curioso O chá de manjericão possui propriedades antioxidantes e ajuda na digestão. Qualidade Medicinais Melhora a digestão, alivia dores estomacais. Melhora combate o estresse oxidativo, possui propriedades anti-inflamatórias e ajuda a promover a saúde do coração. Chá de Cereja Fato Curioso O chá de cereja é rico em antioxidantes e tem um sabor frutado e doce. Qualidade Medicinais Combate o estresse oxidativo, auxilia na saúde cardiovascular, ajuda a melhorar a qualidade do sono e pode ter propriedades anti-inflamatórias. Chá de Morango Fato Curioso O chá de morango é aromático e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Qualidade Medicinais Rico em vitamina C fortalece o sistema imunológico. Possui propriedades antioxidantes, ajuda na digestão e pode ter efeitos anti-inflamatórios. Chá de Frutas Vermelhas Fato Curioso O chá de frutas vermelhas é antioxidante e auxilia na saúde cardiovascular. Qualidades Medicinais Rico e anti-inflamatórias e pode ajudar na prévia em antioxidantes. Melhora a saúde do coração e auxilia na saúde da pele, pode ter propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar na prevenção de certas doenças. Chá de Cascas de Maçã Fato Curioso O chá de cascas de maçã é aromático e ajuda na digestão. Qualidade Medicinais Promove a saúde digestiva, alivia dores de estômago, auxilia na eliminação de toxinas e pode ajudar na perda de peso. Acesse o nosso site www.marcã.gov.br Acesse o nosso site www.marcã.gov.br Acesse o nosso site www.marcã.gov.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto